Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao pré-lançamento do Lara Chat. É com muito orgulho que eu quero anunciar mais um grande lançamento aqui na Especializa TI. E assim como foi o Lara Food, esse curso segue os mesmos princípios, tanto em qualidade quanto em suporte, tempo de manutenção do projeto, ou seja, eu vou atualizar esse curso aqui, não só o curso, é um treinamento ou formação até 2024. E agora eu quero demonstrar como que está ficando o projeto. O projeto ainda está em andamento e eu vou falar o que tem no projeto, quais são os bônus e também são os bônus futuros. Então tem muita coisa legal aí que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Então veja que a gente tem aqui o nosso chat. Então aqui a gente tem aqui todo o componentizado com o Vue.js. O Lara vai fazendo o papel de API e o Vue.js aqui no front-end. Então veja, a gente tem aqui em tempo real a listagem dos usuários online. Os usuários online são ordenados aqui primeiramente. Veja que eu tenho aqui duas mensagens não lidas desse usuário aqui. Aqui eu posso clicar e ver as mensagens, eu posso mandar mensagem para quem eu quiser. Aqui eu posso comunicar com qualquer usuário. E veja como eu tenho esses dois outros usuários online aqui. Eu posso fazer comunicação tanto com o usuário online quanto com os usuários não online. Por exemplo, vou mostrar aqui como funciona a comunicação em tempo real. Eu tenho que o mesmo projeto está aberto em outro browser. Aqui é uma guia anônima. Vou conversar com o Carlos Ferreira. Mandar uma mensagem aqui. Mensagem foi enviada e ele recebe aqui instantaneamente. Então veja que é tudo em tempo real. Tem também em toda parte que a gente vai permitir o usuário configurar ou não, se ele quer receber notificação ou não, por exemplo. Ele está aqui conversando com outra pessoa. Eu mando uma mensagem para ele agora. Ele recebe uma notificação falando, olha, RTI, usuário, mandou uma mensagem para você e está aqui a mensagem. Isso daqui vai ser opcional porque depois a gente fizer a parte de perfil aqui, a gente vai permitir o usuário definir as preferências dele. Por exemplo, ele vai querer receber ou não essas notificações. Ele vai poder trocar o background, ele vai poder trocar a imagem do perfil, ele vai poder fazer o que quiser. Então vou mostrar como faz também toda essa parte de preferências do perfil nesse recurso aqui também. Então vai ser bem legal. Então já está funcionando aqui. Veja aqui o nosso chat real-time, usuários online, já está tudo ok. Posso filtrar aqui para os usuários. Posso filtrar aqui, posso remover o filtro, enfim. E o legal é que embora aqui seja um chat, um chat privado, levando em consideração as questões de segurança, esse mesmo exemplo aqui pode ser estendido para qualquer coisa. No caso aqui a gente tem um chat estilo, por exemplo, o WhatsApp. Mas a gente poderia ter aqui, por exemplo, um tipo grupos, tipo Slack, enfim. Então os critérios que a gente utiliza aqui de questões de segurança para criação de grupos fica muito bem claro aqui nesse curso também. Então é um curso aí que tem uma pegada bem avançada. Mesmo que você novamente não tenha experiência prática com Larva ou com PHP, não se preocupe porque tem bônus. Te darão suporte para chegar nesse nível aqui, conseguir desenvolver aplicações como essa. E obviamente tem o meu suporte, o suporte diretamente comigo, onde eu particularmente respondo todas as dúvidas dos alunos dentro da plataforma AD ou no fórum da Academy. Falando em Academy, esse curso está disponível com acesso vitalício na Especialidade TI e também está disponível por assinatura na Academy. Assinar a Academy você tem acesso a esse curso também. E como eu já adiantei, tem a parte do suporte, ou seja, eu vou dar manutenção nesse projeto aqui, trazer novas features, correções, melhorias, e manter ele atualizado até 2024. Assim como foi no LaraFood, eu vou repetir aqui nesse projeto também. E além de todos os bônus que eu já falei aqui, bem como base aqui, para servir como alicerce para você chegar nesse nível que desenvolveu uma aplicação como essa, que é utilizando Larva, Soctaio, Redis, ou seja, só tecnologias de ponta para você conseguir escalar de forma que você tenha um controle de toda a tua infra na mão, e com isso você vai reduzir custos também, eu vou dar alguns bônus futuramente. Alguns serão surpresas, mas o que eu já posso adiantar aqui, a gente vai ter um curso completo sobre deploy, onde eu vou ensinar todas as questões de segurança, que são critérios muito importantes, backup, ou seja, toda a parte infra de DevOps eu vou ensinar também, num curso futuro que será lançado, e esse curso será bônus para esse daqui. Somente para quem assinar agora, para quem adquirir esse curso no pré-lançamento, que é hoje. Nesse curso de DevOps eu vou ensinar todo o processo de Continuous Integration, Continuous Delivery, onde, por exemplo, eu já fiz um push aqui, ele já manda lá para o GitHub Actions, ele roda os testes da nossa aplicação, passou pelos testes, ele faz o deploy diretamente no servidor, sem você ter que fazer nada. Então, sim, todo o processo de deploy, ele será testarizado pelo GitHub Actions, onde ele faz toda essa dinâmica, que é algo muito importante e agiliza demais, e agiliza muito o nosso processo de entrega aqui. Então é isso, esse aqui é o pré-lançamento, esse aqui é apenas a ponta do iceberg de como esse curso vai ficar, ainda tem muita coisa legal que eu vou implementar aqui, e obviamente, como o projeto ainda está em andamento, você vai poder entrar agora, adquirindo pelo valor promocional de pré-lançamento, e mais do que isso, você vai poder sugerir novas funcionalidades, novas features, isso que é apenas a ponta do iceberg de tudo que eu vou entregar nesse curso aqui. Então é isso aí, eu espero você, lá na plataforma AD da Especializa TI. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.